Música Dizem que está a fazer uma limpeza étnica Não estou, mas olha, gostava Peço que me possa perdoar Vou pensar, agora podes pôr-te nunca A andar, está tudo rabo apertado Já estou farto disto Mas em compensação tenho os tomates mais engraxados e brilhantes que as pratas lá de casa Bom, só faltam dois Next Doutor, desde as eleições do partido que me tenho portado bem Oh Refugsoares, e achas que tens feito o suficiente para ganhares uma prenda? Preciso de um emprego Pode ser bate-chapas Eu não sei fazer mais nada senão ser deputado Ah, queres um tach, não queres trabalho Pois, mas devias ter pensado nisso antes de andares a falar mal de mim e apoiares o Paulo Postel Apostaste no cabal errado Se quiser eu ajoelho-me Sim, é uma boa ideia Mas não vais chegar Vais ficar de quarentena Vai, podes ir Isto agora vai ser bom Manda entrar o artista Então meu caro, contaste com o ovo nos entrefolhos da galinha Oh, sabes como a política é Mas também sabes que vou dar a camalhota Claro que sei E não é só tu Mas diz lá, aprenda que queres Que perdones a malta Nós pensávamos mesmo que este carrinho Ainda hoje não sabemos como é que ganhaste para ser honesto Não? Então eu vou explicar-te Até te vou explicar em forma de conto de Natal E depois? E depois? Apareceu o Santanares Lopes Veio o Rui Fastio e comeu Depois, veio o Rui Fastio outra vez E o Luís Monteperro teve de se esconder A seguir, desencantaram o Paulo Pastel E o Rui Fastio teve de o papar Bom, aqui é melhor não Para não dar ideias erradas Por fim, veio o Marques Mendes Ah, socorro, socorro